Desgraça, né? Pus essa porra aqui antes de ir pra academia, foi uma hora que eu ia juntar, falta quanto? Porra, um mora em 38 minutos, é uma praga mesmo. Aê, negada, tá psss, que eu não tô gravando, tá ligado? Porra, meu irmão, essa câmera aqui é uma merda, tá ligado? Esse celular aqui é uma desgraça, que o outro eu perdi, né, viado? Aí eu vou gravar essa desporra aqui, o frame fica caindo da porra da câmera. Nunca vi uma câmera que essa merda fica caindo no frame, do nada tá entendo, vai cair pra, sei lá, 12. Tem motor de nervosão aqui, tá ligado? Que eu, eu, se a minha hora pediu, meu vídeo não postou ainda, eu vou ter essa porra. Pô, eu vou botar assim pra postar, pra depois ver um pornozinho sem entrar na parede. A gente não postou, se a merda não postou. Se liga só, tá ligado? Outra praia que eu tô nervoso aqui, ó. Puta que pariu, tá tentando pegar um bronze, faz silêncio aí, ô mulher, porra, desgraça. Tava, caralho, tentando pegar uma porra de um bronze, e esse inferno de nuvem aparece. Meu irmão, é uma desgraça, eu queria ficar bronzeado pra, quando voltar pra faculdade, esse trapzinha, falar, nossa, tá bronzeadão. Eu falei, é, minha vida é pica. Mas não, essa desgraça fica nublado. É um inferno, essa porra. Mas, enfim, né, isso aqui, ele é o culinário, né, ele é o, é, climologia, né. Então, vambora, meu irmão, qual é a receita de hoje? Hoje é frango, neguinho. Na panela de pressão, neguinho. Aqui é a parada aqui, é muita pressão. Ih, foda-se. Meu irmão, esse frango aqui, ó, como você consegue isso aqui? Tenha uma mãe e peça pra ela limpar. Não sei se essa, a minha mãe temperou essa porra aqui, eu acho que não. Mas eu tô fazendo temperar mesmo. Que ela não tempera porra nenhuma, não. Isso aqui eu sei que ela temperou, entendeu? Isso aqui eu como em meia hora, porque eu sou assim, tá ligado? Nós, nós não tem essa porra, meu irmão. Eu falo, ai, tem que dividir a GPS, só ir travando a câmera toda. Nunca vi uma câmera travar. Essa câmera é uma merda, meu parceiro. O que eu vou fazer aqui? Vai pegar a desgraça, vai apanhar a expressão. E vai, tá com o franguleto. É simples, neguinho, é simples. Eu tô gritado pra canário hoje, neguinho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu fui lá na academia, não sei por onde você descobriu essa merda, né, velho. Fui lá na academia, tá aí, né. Eu não sei se eu já contei pra vocês aí, da garota que ficava me olhando na academia. Fui chegar nela e falou que tinha namorada. Aí eu deixei quieto. Aí, né, beleza. Aí eu conversei com um amigo aí, ele foi conhecer a garota e o namorado dela. Beleza. E, meu irmão, quem tava na desgraça da academia no meu momento? Ela é a garota, esse é o meu amigo e o namorado dela. Aí, neguinho, ele foi falar com ele lá, juroar a desgraça. Aí depois veio me falar. Ele falou que foi falar com ele doidão, um dia desses aí. E falou sobre mim, eu falei, ih, que desgraça, hein. Ela falou, qual a força que você falou de mim aí? Aí ele falou, ah, eu falei, eu falei na cara dele que ela ficava te olhando. Eu falei, mas não, tu tá tomando merda? Tudo bem que ele nunca quer me bater com ele, eu acho, que ele é suicida, tá ligado? Mas, meu irmão, vale o que necessário, né. Aí ele falou assim, é, mas isso aí não é o pior não. Sabe o que ela falou? Eu falei, ó, eu falei, o que ela falou? Eu falei, eu vou explicar a história pra você. Eu falei, fudiu. Eu cheguei lá doidão, falo que meu amigo chegou nela, esse caralho. Aí ela falou, ah, tem um amigo que realmente chegou em mim. Aí ele falou, porra, mas você, ele falou que você ficar olhando pra ele. Aí você que a filha da puta falou? Aí ela falou assim, claro que eu fico lá olhando pra ele. Ele ficava gritando na academia, ó, desgraça. Eu não grito na academia não, meu parceiro. Eu urro, é diferente. Essas vagabunda da desgraça. Por isso que eu tenho mulher, meu parceiro. Essas porra de um cara chegando mulher, isso dá merda, né. O negócio é chegar em trepe. Trepe, meu irmão. Tu tá um gritão na trepe, que é brrrr. Trepe, já, você já se treme toda, né. Aí eu tenho que procurar uma merda dessa, velho. É desgraça. Porra, mano, eu fiquei puto. Eu nem grito. É o mesmo que eu faço. Ei, ei. Tá ligado? Bota a pena, mas eu não grito não, mano. Eu grito aqui em casa. Pô, lógico, vamos começar a pegar o viado da academia lá, que o viado me olha. E isso é manso. Só pergunta pra minha amiga lá se eu sou hétero ou não. Mas enfim, vou mostrar aqui a parada, ó. Encheu d'água aqui, ó. Aí, de novo essa, essa, essa inferno fica travando. Porra de câmera, tudo da desgraça. Ó, você sabe botar a porra, não põe na pressão, né, migue? Que nem assim, não é assim também, não. É assim, ó. Bata de ladinho, tá ligado? Que nem, que nem shampoo na porta, velho. Você não vai botar reto. Você vai botar de ladinho, ó. Ó, ó. Viu? Desgraça. Não vou ficar ensinando tudo pra você, não, que eu não sou pai de ninguém nessa porra, não. Eu, hein. Aí, de novo essa, meu irmão. Eu tô ficando com hora, sabe, essa desgraça travando direto, meu? Que desgraça pesada, maluco. Ó só, quem quiser me mandar um celularzinho aí pra eu gravar, essas paradas aí, uma câmera, alguma desgraça, me fala. O Paulinho me veio uma câmera, só que porra, me veio uma câmera sem carregador, sem bateria estragada e não deu pra eu gravar nada, mano. Aí, né, enquanto isso, deixa eu usar esse celular aqui mesmo, que é uma merda, né. Ai, tá bom, né, dá pra gravar. Primeiro que essa porra fica travando, enfim, né. Se ligou, né. Ligou o fogo alto, que aqui é panada de pressão, né. O bagulho é pra explodir. E dessa porra aí, até você esquecer e lembrar que tem que tirar essa desgraça. Ó, tô postando aqui, ó. Quem quiser, salve na desgraça do vídeo que ninguém vê, porque ninguém vê. Ninguém vê essa merda. Eu nem sei por que eu não vou falar essa porra. Vai, você vai ver aí depois. Vai ter muita gente pedindo salve aí. Mais gente que vê essa porra. Eu não entendo não, mano. Eu vou começar a fazer os homicídios aí, porque é essa porra mesmo. Eu vou postar essa porra aqui e já era aí. Vai ter tempo pra desgraça. Que até essa porra lá cozinhar, meu parceiro, fodeu. Vai ter tempo pra desgraça. Olha aqui o moleque de zoar, mano, sabe. Caio Bruno, puta merda, cara. Com mãozinha na boca. Essa porra nem foca. Porque não foca em desgraça, não foca em bicha. Já tá bom nessa desgraça. Se não tiver, vai estar que tá bom, meu irmão. Olha aí, olha o barulho que essa desgraça tá fazendo. Olha, se liga só. Vai essa porra não. Que bagulho explode, meu parceiro. Calma aí, vamos ver se essa desgraça tá pronta. Tem que desce, desliga aqui o fogo. Espera essa desgraça pra fazer barulho. Tá saindo uma porra, essa porra é uma merda. Estoura. Mas não vou esperar essa desgraça, não, velho. Eu tô sensato pra esperar, mano. Vou abrir. Vou abrir essa porra. Eita porra do caralho. Que bagulho é fuzido. Deixa assim, né, goleiro? Tá maluco? Mas aí, rapaziada aí, ó. Tô falando. Pô, se não poxa aqui, ó. Tem mais gente pedindo salve do que nem o que vê o vídeo. Aí. Porra, meu parceiro. Essa porra é uma desgraça, meu parceiro. Na moral mesmo. Olha só. E olha que eu nem acabei receita nessa desgraça. Agora eu não posso mandar salve pra essa porra, velho. Entendeu, meu parceiro? Eu vou contar um negócio pra você, mano. Esse cara não vou mandar salve, não. Porque esse cara... Olha que ele posta, velho. Eu não vou mandar salve pra esse cara, não. Na moral mesmo. Porra, maluco. Eu já fui lá no quarto. Ah, não vou abrir essa merda. O bagulho tá só soltando um vapor até hoje. O bagulho tá na pressão tão fodida que eu já destarrachei a parada. E a parada não abre. Eu vou voltar daqui a pouco pra abrir essa merda aqui. O balanço assim, aí. Pro campo de espiar. Eu não sei se fio mais de fio, não, mano. Eu espero que sim. Vamos ver agora, hein. Vamos abrir essa desgrada aqui, ó. Ah, moleque. Agora eu vou cheio. Tem muita água, velho. Tirou o pão lançado aqui, né? Não tô vendo nada rapidinho. Oxi. Pô, meu irmão. Tirei o porco da água. Badeu pressão de novo aqui. Tirar a pressão aqui dessa desgrada. Agora vai abrir facinho, ó. Ih, caralho. Essa merda tá com pressão ainda. Uma hora já fazendo receita. Mas demorando que eu fiz esse canal, olha esse vídeo. Agora sim, bebê. Tudo desfiadinho. Eu só pico na parada, ninguém. Aí, ó. Tudo desfiadinho. Parece que tem uma canja, velho. Eu não gosto de canja, não. Vou pegar agora o cheiro de macarrão pra botar essa porra aí pra coar, viado. Você tá doido. Você tá maluco. Demorou um ano pra fazer um boco besta. Isso aqui não é só porque é receita de canja que tu vai ganhar em outro lugar. Você tem receita de frango desfiado, bravo. Aí, ó. Joga tudo aqui, foda-se. Aí, ó. Vou arrumar um potinho aí. Depois eu volto aí pra vocês verem. Pai, eu peguei um potinho aqui. Mas fiz frango pra canário. Não tem como botar nesse potinho, não. É, mas receita é isso aí, ó. Entendeu? Botou essa porra pra pressão. Deixa aí 24 horas por dia. Que vai sair assim desfiadinho. É. Depois que põe na geladeira, come o dia todo essa desgraça aí que nós temos que comer frango. Fica fora, mas nós não gostamos de cozinhar essa desgraça. Agora eu vou mandar essa barra rapaziada que quer, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Vambora, vem logo aqui. Que eu tô é com pressa. Vê se foca, demônio. Salve pro Pedro Henrique, salve pro Ué... Ué... Porra, eu não me enriqueço. Ué Lerson. Salve pro Sandro, salve pro Rafael, salve pro Vitor, salve pro Thales, salve pro Guilherme, salve pro Arthur, salve pro Daniel Fagô, salve pra Nara, salve pro Alisson, salve pro Diogo, salve pro Pedrinho, salve pro Willian Otário, salve pro Ramon Marquezine, o Viadinho, salve pro Thiaguinho Arcani, salve pro Emerson Souza, salve pro Matheus Oliveira. Não, Matheus Oliveira vai tomar salve, não. Vai tomar um filha e dar um socão na boca. Olha aquele mal que escreve aí. Se fuder. Salve pro Thiago Rostefe, salve pro Luiz Carlos, salve pro João, salve pro Ingressão, salve pro João, salve pro Igor, salve pro João, salve pro Paulo, salve pro Thales, salve pro Rodrigo, salve pro Daniel, salve pro Gabriel, salve pro Rafael, salve pro Thiago, salve pro Kevin, salve pro Diogo, salve pro Alisson, salve pro Arthur, salve pro Ítalo, salve pro Cauã, salve pro Lucas, salve pro Alexandre, tem gente pra canal comentar, eu tô ficando nervoso. Salve pro Maderocha, salve pro Lucas Pessiva, salve pro Felipe, salve pro Eric. Pô, gente, mas ele tá vendo só pro Eric. não sei se é o mesmo ou se eles são um Eric diferente. Eu, hein. Salve pro Gustavo, salve pro Jorge, ó o cabelo do Jorge. Porra de cabelo é esse? Que foi agora que me fodeu. Salve pro Matheus Torres, salve pro Ken, salve pro Isaac, salve pro Whitton, salve pro Marcos, salve pro Natan, salve pro Keanu, salve pro Enéas, salve pro Lucas. Bom, vamos dar salve pro... Eu odeio o taco, velho. Com essas porras, eu taquei isso comigo não, que eu fico nervoso. Salve pro José, salve pro Guilherme, salve pro Zé Dorguinha, salve pro Cauã, salve pro Daniel, salve pro Marcelo, salve pro Elton, salve pro Gabriel, salve pro Frank, salve pro Kébio, o Dicsson é... Moleque que tem nome de pau em inglês, quer se sacanear os outros. Puta que pariu, né, Dicsson? Vai se fuder. Salve pro Rafael, salve pro Pedro, salve pro João, salve pro Elen, salve pro Thiago, salve pro Eduardo, salve pro Léo Alves. Tá bom de salve aí? Eu vou terminar por aqui, eu vou comer meu frango cheio da fome, meu irmão, 10h45, pode ter uma noideia. Eu postei essa porra uma hora já. Tô uma hora fazendo essa... Mais uma hora fazendo essa porra esse frango. Se você põe, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se conhecendo, acho que tá bom de um abraço e... Beto, irmã! Uhul! Vamos jogar Marecremes! Ei! Vamos jogar Marecremes! Ei! Vamos jogar Marecremes! Ei! Vamos jogar Marecremes! Eu! Construir em casinha! Eu! Matar galinha! Eu! Construir em casinha! Eu! Matar galinha! Eu! Vamos jogar Marecremes! Eu! Vamos jogar Marecremes! Eu! Vamos jogar Marecremes!